Obrigado, Presidente. Caros colegas, nós temos no último ano discutido por várias vezes vários assuntos que são ligados à proteção de dados, à privacidade dos cidadãos europeus, e no qual nos dizem que para garantir a segurança física dos cidadãos que viajam, por exemplo, de avião, devemos ceder na segurança dos dados pessoais dos cidadãos europeus, o que desde logo é uma troca que não só tem implicações jurídicas, como implicações políticas a que esta Casa tem que dar a sua atenção. Sabemos que a Casa aqui está a ser feita pelo telhado. De cada vez que temos um problema, tentamos resolver esse problema, tivemos SWIFT primeiro, agora PNR, mas o que não estamos a fazer é a Casa pelas fundações. Ou seja, não estamos primeiro a determinar qual é que é o pensamento geral da Europa em termos de proteção de dados, e depois a aplicá-lo de forma horizontal a qualquer assunto e a qualquer parceiro internacional, seja ele como é hoje em dia os Estados Unidos, seja mais tarde a China, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, qualquer dos parceiros internacionais que pedem o mesmo tipo de dados. Evidentemente, ao trabalhar desta forma fragmentária e parcial, já estamos perante um quadro que é muitíssimo difícil e o Parlamento Europeu tem tentado fazer sentido deste quadro. Todos sabemos que ele deveria, portanto, ser ao contrário. Mas se a situação já é má, ela piora se se confirmarem as notícias de que alguns Estados-membros têm negociado com os Estados Unidos memorandos de entendimento que permitem a transferência direta dos passageiros que têm origem nesses Estados-membros para os Estados Unidos. Eu aqui quero que fique claro que não me queixo principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso parceiro internacional, um país que tem muitas coisas a admirar e com a qual temos princípios e interesse em comum. Mas queixo-me sim, muito claramente, dos Estados-membros que permitem quebrar com a negociação que nós devemos ter ao nível europeu. É uma situação de uma deslealdade por parte desses Estados-membros que não só mina as negociações que já estão em curso com os Estados Unidos, como mina o entendimento interinstitucional dentro da própria União Europeia. E mina também a possibilidade de mais tarde atingirmos um acordo com os Estados Unidos, um acordo de quadro de proteção de dados, aquele de que é relator o nosso colega Albrecht. É também um tipo de atitude que gera efeitos imprevisíveis, pois se os Estados Unidos hoje em dia negociam Estado-membro a Estado-membro, o que é que impede aos Estados Unidos de mais tarde irem negociar companhia aérea, a companhia aérea, os dados dos cidadãos ou até, através de uma abordagem direta, negociá-los individualmente no momento da compra do bilhete. Alguém tem de se levantar e defender os direitos de 500 milhões de cidadãos europeus a este nível. O Parlamento Europeu tem no feito. É importante que a Comissão e que os Estados-membros e que os Estados Unidos tenham consciência que, no caso PNR, o Parlamento tem o dedo no botão e, como já o demonstrou quando o caso Swift, o Parlamento não tem medo de usar as suas prerrogativas para, seja interromper um acordo interino, seja rejeitar um acordo permanente que não satisfaça as garantias de privacidade e segurança dos dados dos cidadãos europeus. Muito obrigado.